Só levou as fantasias, as roupas normais, ele deixou. Ele não podia ter feito isso comigo, não. Ele só pensou nele. Carmen, não fica assim. Olha, o mascarado era uma pessoa do mundo, livre. Olha, pensa na alegria que ele tá levando pra tanta gente. Qual? Alegria? Que alegria, dona Sininha? E a minha alegria? Hein? O meu amor? Meu Deus do céu, eu amava o Adonai. Mas ele também amava você. Olha, Carmen, o que você amava era um sonho. Era um cara que não existe mais. Eu sei que ele ia ficar bom. Não. Olha, Carmen, o Adonai que você amava morreu naquele avião. Quando nós descobrimos a verdade sobre ele, a magia, o encantamento, alegria, se quebraram e ele se perdeu. O mascarado e o Adonai se tornaram só, não é? E ele escolheu a vida dele. O que é que eu faço da minha vida agora? Ele escolheu a vida dele. O que é que você vai fazer? Pelo amor de Deus, Carmen, você é jovem, bonita, rica. Você vai a viver, ora, bolas. Olha, vai chover homem na tua horta, como sempre choveu. Meu Deus e meia. Ai, eu tinha tantos planos. Olha, faz uma coisa, filha. Olha, as coisas boas, você guarda aí dentro, viu? Aqui. As outras, você joga fora. Ele vai estar sempre entre nós, não é? Eu tinha certeza que mais cedo, mais tarde, iria fazer isso. Bom, vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer um patuado daqueles pra você, viu? Olha, garanto que vai ser tão forte que você vai ter se trancado no banheiro de tanto homem que vai correr atrás de você. Depois você conta pra sininha. Só vocês mesmo. Sininha, você... Você tem um jeito tão simples de resolver as coisas. Sabe que eu adoro a sua simplicidade, não é? Nem sei o que ia ser na minha vida sem você, sabia? Não é. A propósito... Essa noite, essa noite eu tive um sonho. Sonhei com uma casinha de madeira, as janelas com cortininhas azuis, você tocando piano. Como é que você adivinhou que meu sonho era ser pianista? Ah, não sei. Não sei, não sei. Porque talvez vendo as suas mãos, seus dedos tão longos, eu sempre imaginei as suas mãos dedilhando um teclado, sabia? Ah, vai, Tiberio. Conta mais o seu sonho. Vai, copa. Na verdade, eu tenho sonhado sempre. E essa casinha parece sempre. Os meus sonhos é uma casinha de madeira, assim, situada num alto. Tem um jardim tão bonito, tem um gramado verde, um caminho de pedra, uma sala grande e confortável. Tem uma lareira, uma lareira acesa. Nós dois abraçadinhos, com muito frio. Que alegria. Vocês dois juntos Eu sonhei tanto com esse momento Eu perdo Nós viemos por causa do teu